Alô, alô, senhoras e senhores! Colôno na área! E hoje eu tô trazendo pra vocês uma partidinha que eu peguei aqui no meu mapa preferido, que eu ainda não lembro o nome. Eu acho que é muito cedo ainda pra gente decorar nomes de todos os mapas, nomes de todos os percos, todas as coisas. Mas esse é o meu mapa preferido. É o mapa que eu tenho feito as minhas melhores partidas. Ele não... normalmente ele não seria um mapa que... do meu agrado, pois ele é um mapa médio pra grande. Ele não é um mapa pequeno, eu gosto mais de mapas pequenos. Vocês sabem que eu sou um jogador de combate, close combat, que eu gosto muito de usar shot, ganso de machinicãs e coisa e tal. Nessa partida eu tô jogando com meus amigos, Bruninho Sossetti, JF Omega e o Gustavo Gamer 20. Pra quem não sabe, nós temos uma... praticamente uma irmandade que a gente se reúne no TS, pessoal que joga COD, youtubers que jogam COD. A gente se reúne no TS pra conversar, pra trocar experiência, pra jogar. E fazem parte desse grupo, além dessas que vocês viram. Pevide, William CDS, Adolfo, Funk, Gustavo, o Jeff... Cara, é uma caralhada de gente. A Mi, o Hayashi... O grupinho do TS é foda. A gente se junta pra jogar e conversar e é muito maneiro essa reunião que a gente faz. Bah, mas por que eu tô dizendo isso? Porque nós conversando no TS, eu com essa galera, a gente já chegou às nossas impressões reais sobre como está o jogo. A comparação óbvia que tem que ser feita é com o MW3 e não com o Black Ops 1. Pois esse jogo tá muito mais parecido, ele tá com a pegada muito mais do MW do que com a pegada do Black Ops clássico tradicional. Black Ops sempre foi aquela história mais cadenciada, mais parada, mais camperado. Notem uma coisa, a maioria das vezes que eu morro nessa partida foi por rateadas minhas, tipo mira ruim, essas coisas. Eu tô melhorando, pessoal. Tô melhorando. Aos pouquinhos a movimentação já tá muito boa. O problema que ainda me falta é a mira. O CTF realmente me ajudou bastante, mas ainda assim não é uma coisa fora de série. Deixa eu falar então por partes o que eu tô achando do jogo, basicamente. Apelações. Tem apelações? Tem. Inclusive essa que eu acabei de largar aí agora é quase uma apelação. Mas eu não considero a dupla sertaneja Balsymbet e Pau de Choque como apelação por um único detalhe exclusivo. O jogo te fornece pelo menos três alternativas em forma de perk pra que tu não caia na armadilha clássica da Balsymbet e Pau de Choque. Vocês podem utilizar o Flak Jacket, que vai evitar que tu morra com a explosão. Tu pode usar o Engenheiro, o Engineer, que é basicamente o Hacker, que tu vai enxergar os equipamentos inimigos. É o City Rapp Pro, o City Rapp antigo. Ou tu pode utilizar até mesmo o Tactical Mask, que tá muito forte nesse jogo. Uma coisa que tá forte demais nesse jogo são as Granadas Táticas. Tanto a Stun, quanto a Flash, o Pau de Choque. Todas as Granadas Táticas estão realmente fortes. Não digo Overpower, mas forte. Tipo a Flash, porra, fica três, quatro segundos cego com a Flash, sem poder te mexer. Isso é muito forte. Então, eu digo pra vocês, utilizem os perks que vão salvar vocês desse tipo de coisa. Utilizem Tactical Mask, utilize Flak Jacket e utilize o Engenheiro, que aí tu não vai reclamar. Ai, porque morri pra aquela apelaçãozinha. É forte? É. É uma dupla forte? É. Mas não é apelação. Todo mundo tá usando, então eu digo pra vocês, usem Flak Jacket, Tactical Mask e Engenheiro, que vocês vão se dar bem com a turminha da Balsy Berry, mas Pau de Choque. Outra coisa que eu tô achando um pouco forte demais, são os Kill Streaks altos. Mas eu também não acho que eles estão apelando, que não é apelação, apesar de estarem fortes, pois é muito difícil tu conseguir pegar um Kill Streak alto no Black Ops 2. Principalmente se tu não faz objetivo, né? Se tu é um jogador que gosta de ficar correndo atrás de kill. E mesmo no Kill Confirmed, pessoal, eu tenho visto bastante... Mudou agora, antigamente, no Kill Confirmed ninguém dava bola pra tag. Ninguém queria tag. Ficava do lado da tag e não pegava. Agora é uma briga pra pegar tag no Kill Confirmed. É nego se atravessando a frente de nego pra roubar tag deles. Sério, cara. Chega a estar dando briga interna, briga de time. Ah, tá pegando minha tag, rapaz. Mas é, mas tá acontecendo isso mesmo. Outra coisa que tá muito forte, realmente, é a classe das submachine guns. A gente tem que admitir que Black Ops 2 é o jogo das submachine guns. Ninguém utiliza praticamente outras armas. De vez em quando a gente vê algum maluco usando uma shotgun, alguém utilizando uma sniper. Mas, basicamente, as melhores armas são as submachine guns. E essa SWP, essa arma que eu tô usando, ela é, na minha opinião e de muitos, a melhor arma do jogo até agora. Provavelmente, ela vai ser nerfada, sim. Pois, ela vem com muita bala. Ela é um absurdo de bala. Ainda se tu bota o Stand Dead Mags, como eu tô utilizando, é uma arma perfeita pra alguém que tem uma mira ruim, como eu. Porque tu consegue matar dois, três, às vezes, com um único pente da barba. Olha que loucura. Aqui no Teeter, no Vault, não aparece o vidro. Aqui teria um vidro. Eu quebrei esse vidro agora. Engraçado. É mais um bugzinho do jogo. As submachines estão fortes? Sim. Estão apelonas? Não. Não estão. Porque elas estão com um bom kick. Elas estão com um range diminuído. Tu não mata de longe de submachine gun. Nenhuma delas. Não tem nenhuma MP7, digamos assim. Como tinha no MW3. E isso me agrada bastante. Isso faz com que o jogo fica mais dinâmico. Fica mais centralizado no Close Combat. E não na camperagem extrema. Vamos falar do Ghost um pouco, então. O Ghost, quando foi anunciado que teria, a gente ficou com medo. A gente achou que vai ser aquela mesma merda de sempre. No começo do jogo estava excelente. Estava maravilhoso. A gente enxergava todo mundo no minimapa. Essas coisas. E daí veio o Ghost do Black Ops 2. Ele está forte? Não. Ele é bom? Não. Ele está pelão? Não. Não está. Eu quero mais aqui. Utilizem Ghost. E não coloquem Flak Jacket na classe. Porque daí eu vou comer o cu dos Ghostzinhos. Só na Balsimberi com o Pau de Choque. É, é verdade. Eu estou achando que agora o jogo ficou equilibrado. De tal forma que tu quer usar o Ghostzinhos. Tu vai estar perdendo no combate direto contra equipamentos, inimigos. Cara, eu estou achando que nesse sentido o jogo acertou. Tem muita coisa ainda a ser nerfada. Tem muita coisa ainda a ser buffada. Como já foi dito pelo David von der Haar. Que os equipamentos que forem muito utilizados vão ser nerfados. O que se tu não sabe o que é nerfar é diminuir um pouco do dano. Piorar uma arma é nerfar ela. E buffar é o contrário. É melhorar. No MW3 isso foi feito diversas vezes com as Akimos. Não adiantou porra nenhuma. Mas aí que está. A equipe dessa vez é diferente. A Treyarch costuma ser muito mais eficaz nos seus nerfs e buffs do que a Infinity Ward. A gente tem como isso o exemplo do próprio Black Ops 1. Que eles fizeram praticamente tudo o que a comunidade pediu. Durante a vida útil do jogo. Cerca de 3 ou 4 meses depois do lançamento do Black Ops. Começaram os nerfs e buffs. E o exemplo mais clássico que eu dou. É o exemplo da FAMAS. A FAMAS era uma arma overpowered total. Ela era muito forte. E com esse nerf que fizeram nela. Ela ficou um pouco mais sociável. Continua sendo a melhor arma do jogo? Sim, continuou. Mas pelo menos o pessoal começou a utilizar um pouco mais a Galil. A K-47. Até mesmo a K-74U. Que quase se tornou a melhor arma do jogo também. Mas isso não vem ao caso. Isso aí a gente descobre ao longo do tempo. Por enquanto as submachines são as melhores. Essa SWVP. Sei lá o nome dessa arma que eu estou usando. É a melhor arma por enquanto. Mas vamos esperar os buffs e os nerfs. O jogo está recém começando. A equipe da Atriart está trabalhando para deixar ele agradável para todo mundo. Eu que sou uma pessoa irritada. Que sou uma pessoa que me revolta com tudo. Estou gostando bastante. Então eu acredito que está no caminho certo. Apesar de que muita gente está achando esquisito. Está achando estranho. Eu estou gostando de toda essa possibilidade. O jogo te dá muita possibilidade. Você pode fazer classes completamente diferentes entre si. Você pode fazer uma classe muito forte em arma. Só que lenta. Você pode fazer uma classe só na faca. Como eu já mostrei para vocês. Basicamente o jogo está foda. Está muito foda. Na minha opinião está muito bom. Black Ops 2 sim. Tem algumas coisas que eu não gostaria que fossem. Olha aqui que morte ridícula. Não olhei para o lado. Tem algumas coisas que eu gostaria que fossem diferentes. Tem. Uma aqui e outra ali. Mas eu pensando bem. Eu acredito que o equilíbrio é a palavra chefe desse código. É o código mais equilibrado na minha opinião de todos os tempos. Tanto é que eu estou conseguindo jogar bem pessoal. Com o meu estilo de jogo de ruchador. De corredor. Louco. Maluco. Sem entender muito o que está fazendo. Com esse meu estilo de jogo. Eu estou conseguindo jogar bem. E eu estou achando isso muito foda. Não tem como eu não gostar de um jogo. O que eu estou indo bem. E basicamente é isso. A partidinha está chegando ao fim. Acho que eu fiz um bom score. Pelo menos com os meus amigos. Eu tenho partidas melhores. Mas o cinema. O Titer. O Valt. Sei lá o nome disso. Não está funcionando bem. Ele está perdendo muitas partidas. Infelizmente. E eu perdi uma partida excepcional. Que eu peguei um pouco antes dessa. Mas tudo bem. Está ali o meu score. 35 barra 14. Não foi tão ruim. Fiquei abaixo do Charminator. Fiquei acima do Omega e do Bruninho Solset. Chupa dois. Se você gostou do videozinho. Ouça a musiquinha. Beijo do Colono. Tudo de bom. E bye. Se você gostou do video. Deixe um joinha. Se gostou mais ainda. Adicione os favoritos. Que você. Ajuda a divulgar este canal. Oh yeah. Também deixe um comentário. Que eu vou achar muito legal. Eu vou sim.